Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com a Sala 101 do Morro. Nós vamos hoje fazer o controle dos olhos do pardo, tá bom? Então fica comigo até o final. Bem pessoal, deixa eu compartilhar aqui já com você a minha tela. Bom, nós estamos já com o projeto aberto aqui, do pardo, e nós vamos fazer o controle dos olhos hoje. Mas antes disso, eu vou consertar algumas hierarquias aqui, que ainda estão erradas. Olha só, esse braço aqui, quando a gente move ele, ele move toda a outra hierarquia. Mas esse, esse e esse não movem toda a hierarquia. Isso acontece porque a hierarquia aqui está errada, então nós precisamos consertar ela. De forma que nós vamos fazer isso, então. Lá no quadro zero, percebe que aqui, está meio bagunçado, mas esse osso, esse osso fica ligado com esse, esse aqui com esse, e esse nesse osso. É isso que a gente precisa fazer aqui. Aqui já está ligado aqui, mas este osso, tem que ficar, eu estou clicando com o alt com a ferramenta, com o alt eu seleciono o osso. Eu vou, os dois estão ligados no fêmur, não é isso que deve acontecer. Esse deve estar ligado nesse, e esse deve estar ligado nesse. Então, isso já resolve a questão da hierarquia, ok? E também ele move aqui, porque se eu fizer isso aqui, ele não vai, esse aqui não vai mover de acordo com o que eu preciso, ok? Então, vamos fazer aqui com esse outro também. Este, neste, e este, neste. E aqui, da mesma forma. Nós vamos ligar este, neste, e este, neste. Ok. Está pronto. E agora sim, nós vamos partir, então, para os olhos, ok? Aqui no olho, eu vou ligar o grid, e vou criar um bone aqui. Vou dar o nome de controle de olho. Controle blue, pelo olho direito. Vamos duplicar esta camada. Vamos agrupar estes dois. Colocar o nome de de olho. Vamos pôr o nome aqui, de olho. Dois, este aqui de olho. Um. De olho dois continua normal. De olho um, nós vamos mudar aqui algumas coisas, ok? A primeira coisa vai ser que, neste globo, nós vamos deixar ele bem menor. Vou mudar aqui para suíte, ó. Suíte, eu não sei se eu já expliquei o conceito de suíte, mas o suíte, você pode escolher o que você quer ver aqui dentro. Então, aqui, clicando com o botão direito, eu tenho essas duas pastas. Se eu escolho a pasta dois, ele vai me mostrar a pasta dois. Se o um, ele vai me mostrar o um, certo? E aqui no olho um, a gente vai diminuir bastante esse globo aqui. Ok, está com a linha branca ali. Eu acho que essa linha branca deve continuar. E agora eu vou sumir estes dois. E no contorno, no preenchimento, eu vou pegar a cor do pelo. Eu só quero ter um controle aqui, ó. Para quando ele piscar, a gente poder fazer esse olhinho fechado, ok? Vai ser o mesmo princípio. Pelo menos isso a gente vai aproveitar. Do rig do olho. Só que aqui, nós precisamos melhorar essa curvatura aqui. Aqui no canto, nós vamos colocar, você vai colocar ponto 001. E nesse outro ponto de cá, você vai colocar 0,001. E essa do meio, você vai melhorar essa curvatura. E aí de baixo também. Aqui ficou ponto 60 para mim. Aqui também eu vou arredondar para ponto 60. Eu vou voltar isso aqui lá para cima. Aqui já munido dessa ferramenta nova, que a gente introduziu na última aula. Desse script. Você vai clicar com o control nesse ponto de baixo aqui, ó. Nós vamos por 50, 50. Ok, 50, 50 sumiu. E nós temos que consertar também um outro globo aqui. A mesma questão da curvatura. 0,001, 0,001. Esses dois em 0,60. Desse vai mais. 0,001, 0,001. 0,001, 0,001. 0,001, 0,001. E agora nós temos esse controle aqui, certo? Está mostrando o... 0,001. Nós vamos colocar no 2 e organizar. Aqui. Com esse controle, então, você pode fazer ele piscar. Ou abrir o globo. Esse controle do globo, a gente vai simplesmente interpolá-los, né? você vai colocar para interpolar entre um e outro para não precisar ficar entrando sempre no switch eu gosto de deixar essa esse controle para uma alavanca vamos selecionar aqui esse osso vamos criar uma ação para ele e no quadro 45 daqui para aluniar e no quadro 45 nós vamos mudar então de olho para de olho 2 voltamos para mim lá em tirar a influência dele e hora que nós mudamos aqui então ele já muda de um para outro vamos mudar aqui no bone com a strength para menos 45 e zero eu vou duplicar essa pasta dar flip nela e vou posicionar embaixo do outro olho e vou deletar esse outro olho aqui vou renomear esse aqui para e o olho não precisava fazer tudo de novo a gente fez faz essa foto e eu olho um e olho dois apliquei aqui ó porque é errado porque no quadro um eu deve estar aqui ó no quadro zero zero você agora funciona 21 está funcionando o outro ainda não vamos resolver isso aqui de olho e vai ficar dois um e o outro também vai ficar dois a gente tira até 45 e removendo esse aqui então é ok temos o controle dos olhos do globo dos olhos agora vamos fazer o controle de piscada E aí E aí E aí e aí selecionar todos esses aqui ó a ferramenta de selecionar bonde esse 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 vamos tirar toda a força deles prazer fiz duas alavancas uma para cima para baixo essa de cima vai piscar o pílulo de cima a pálpebra de cima e a de baixo vai piscar a pálpebra de baixo ok uma piscada natural ela se encontra no meio não é nem totalmente para baixo nem totalmente para cima ela se encontra no meio mas nós vamos ter um controle aqui para que possa você possa controlar o que às vezes você quer mostrar fazer uma carinha diferente piscar tudo para baixo ou piscar tudo para cima ok e nós precisamos na verdade de um outro controlador aqui que vai piscar os dois juntos que vai dar essa piscada natural que eu disse eu vou criar aqui e esse outro para dentro vai ficar como pisca 3 e pisca 3 e de lá também e pisca 3 é bom lembrar que esse aqui não precisa ter hierarquia nenhuma também ainda não precisa ter e esse nem esses eles não tem que ter hierarquia vamos tirar a hierarquia deles selecionando pisca 1 que a pálpebra de cima nós vamos então é um conselho menos 45 45 e criar uma ação para ele virando ele no quadro 1 para cá vou limitar e selecionando o globo eu vou levar lá para baixo desligar o grid levar lá para baixo e lá embaixo e com aquela com a ferramenta esse usuário precisamos mostrar aqui então eu acho que em 30 e 70 deixa eu ver se você se resolve E aí 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 Ok e aqui no Globo 2 também voltando lá para de pisca vamos levar lá para baixo E aí e vamos mudar aqui também para ganhar voltando para mim lá então e se eu mudo aqui eu consigo ver e a piscada se eu volto então não tá piscando da mesma forma quem eu vou fazer o mesmo processo para de baixo também então só vou acelerar aqui para que você possa ver acompanhar aí que eu tô fazendo OK então aqui Aqui pisca para baixo, e aqui ele pisca para cima, aqui não ficou tão legal porque quando nós invertemos a piscada, ainda não mostra legal ali, deixa eu ver se eu consigo melhorar. Não, mesma coisa, ok, vai ficar assim mesmo, e a piscada natural seria isso aqui. Isso aqui seria uma piscada natural. E é isso que vamos fazer aqui, movendo esses quadros então para essa nova alavanca, pisca 3. Nós vamos colocar aqui o ângulo, temos 45, 45, vamos movê-lo para baixo, precisava ver o outro. Isso, depois eu tenho que lembrar de remover isso aqui, porque senão vai dar tilt. Então, fica nessa posição, vou pôr um ângulo 70, e esse indicar fechando 295. Colocando o olho, nós vamos retirar esse quadro aqui agora, não precisamos dele. Colocamos para a mainline, ele pisca. E para cima eu vou colocar para piscar para o outro lado, então também uma piscada suave para cima. Colocando a mesma alavanca, nós vamos criar uma nova ação. Colocar para cima, vou colocar aqui para o olho 2, para a gente poder ver o que estamos fazendo, o que nós estamos fazendo. 55, 280. Não esquece de remover isso, que senão você vai ter problema. E voltamos para a mainline. Ok. Pisca para baixo, pisca para cima naturalmente. Mudamos o globo, pisca para cima, pisca para baixo. Também naturalmente. Essas outras duas aqui, alavancas, a gente pode remover esse movimento para cá, porque não vai precisar. Então, desse de cima nós zeramos o positivo, e nesse aqui a gente zera o negativo, no de baixo. Nós não vamos usar daqui para trás. E vamos encerrar por aqui, que já ficou extenso. No próximo vídeo, então, a gente faz o controle da pupila. Vou ter que partir esse vídeo em dois. Ok. Estou disponibilizando esse arquivo para ser baixado lá no meu Gamerode. Se você entrar lá na página do meu Gamerode, você vai ver ele para baixar, mas vai estar com um preço de 5 dólares. Se você entrar em oceanoazulfilmes.com.br e se inscrever no formulário que aparecer na nossa lista de e-mails, você vai receber no seu e-mail um cupom de desconto de 100%. Então, você faz o procedimento normal no Gamerode. Vai estar lá 5 dólares. E no cupom de desconto, você vai colocar, então, esse cupom que vai chegar no seu e-mail. O arquivo vai sair gratuito e você pode baixar, então, todos esses arquivos, aula após aula, as referências, as demais referências também que nós usamos até aqui. Tá bom? Então, se inscreve. Coloca o seu melhor e-mail. Não se esquece de se inscrever aqui também no nosso canal. Obrigado você que tem apoiado. Eu fico muito feliz de poder colaborar com a nossa comunidade morro. Nós já estamos em 650 inscritos e o alvo é alcançar mil, pelo menos, né? Para que possa ser monetizado, então, o canal. Me ajuda aí, colabora, compartilha com seus amigos, com a comunidade, ok? Deixa suas dúvidas aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida do que eu fiz nesse vídeo, nesse refinamento, vai ficando cada vez mais estreito. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Pode me perguntar nas redes sociais também. Eu vou responder você. Meu Instagram também está aqui embaixo, tá bom? Para você poder compartilhar no Facebook também. No Facebook é mais difícil de ver porque eu recebo muita mensagem lá. Mas no Instagram, se você me perguntar, talvez eu consiga te responder por lá. E nos comentários aqui eu sempre respondo todos aqueles que perguntam, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo, então. Nós vamos fazer depois, ainda que seja pouco necessário, mas no pardo precisa ter um controle de pupilo também quando ele arregala os olhos. Nós vamos fazer isso na próxima aula então, tá bom? Um grande abraço e até mais. Tchau!